Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu estou batendo papo sobre algumas atualizações que estão ocorrendo nas minhas importações, tempos que vêm acontecendo nas importações e tudo que você precisa ficar sabendo para manter a sua importação atualizada. Ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui, o Instagram do canal, simões__júnior__. Essa rede a gente vai usar para sorteios, então vai lá, me segue lá, simões__júnior__. No Instagram, de novo, simões__júnior__. Segue lá, setembro e outubro a gente vai ter uma série de sorteios, então segue lá, beleza? Bom, o que acontece? Algumas coisas mudaram na importação até por conta do momento de saúde que a gente está vivendo. A primeira delas é que agora os envios, principalmente da AliExpress, não são feitos de aviação comum. Ah, mas eu já sei disso. Ok, então agora você não coloca mais o seu CPF lá na pré-triagem, você não consegue mais fazer isso. Essa separação feita só é feita agora em Curitiba. E isso ocasionou uma lentidão maior ainda em Curitiba. Ótimo, nem uma notícia super. Não, não é, infelizmente não é uma boa notícia. E aí o que acontece? Que você tem que ficar mais do que nunca de olho em Curitiba. Porque você só vai conseguir colocar o CPF quando o seu item já estiver lá em Curitiba. Ah, mas eu comprei uma case, eu comprei uma película, comprei um negócio que é irrelevante. Então não tem muito o que ficar preocupado. Isso é mais para você comprar um smartphone, um smartwatch ou algo que tem relevância e pode até ficar lá na fila de fiscalização. Ok? Bom, segundo ponto. Foi lá, colocou o seu CPF, o seu item já está pronto para sair dessa fila. Ok? Bom, mais ou menos. Fica de olho no Minhas Importações porque o Minhas Importações está sendo atualizado bem mal e parcamente. Está bem atrasado. Assim, está funcionando? Está, mas às vezes você, o item já, até no rastreamento você consegue achar ele e no Minhas Importações você não consegue achar ele ainda e ele ainda não deu entrada. Ainda não digitaram ele lá ainda. Qual é a solução? Infelizmente, esperar. Não tem muito que você possa fazer. Ah, o seu item foi lá, apareceu, felizmente já apareceu no Minhas Importações. Mas, ok, dali para frente você já pode começar a ficar de olho. Abriu fiscalização no momento que ele abriu hoje. Ele abriu fiscalização hoje. Você já pode ir lá e abrir reclamação. Porque seu item já está lá há uma série de dias, 20, 30 dias. Então, você já pode ir lá e abrir reclamação no site do Correio. Ah, mas se eu abrir, aumenta a minha chance de ser achado? Bom, pessoal, não se faz um merece sem quebrar ovos. A gente acredita que não, que uma coisa não tem nada a ver com outra. E assim, tem arriscado. Você tem que saber o seguinte. Julho e agosto são os meses de maior incidência de taxação. Então, se você já entrou nesses meses, você já está suscetível à taxação. Você vai ver muitas pessoas falando. Ah, está taxando tudo. Só que eu acho engraçado que a taxa vai de 130 a 320. E assim, se você pegar os smartphones dessas pessoas e perguntar quanto que é 60% do valor, nenhuma levou taxa de 60% do valor. Dificilmente você vai ver alguém que levou 60% de taxa do valor. Sempre vai ser um valor muito menor. Mas a ganância sempre fala mais alto. E sempre vai ter alguém que vai ficar dodóizinho porque levou uma taxa de 300. Levou uma taxa de 300 e um objeto de 1.300. Mas a pessoa se acha o mais injustiçado do mundo. Fazer o quê? Importação é assim mesmo. Às vezes passa sem taxa, às vezes você leva uma taxa. Sempre foi assim. E não vai ser agora que vai mudar. Beleza? Bom, fui lá, coloquei meu CPF, fui lá, já fiz a reclamação. E agora? Bom, agora é só esperar. Você já fez a reclamação? Fale conosco. Já fez o 3.600, 3.300, 100. Já fez uma reclamaçãozinha no Twitter? Essa aí talvez eu guardasse para último caso. A hora que o seu item enrosca em alguma das etapas 15 dias. E aí, do que a gente está falando? É bom você saber que Curitiba... Tem gente que fala assim. Ah, meu item está em Curitiba já há 5 dias. Isso é normal, pessoal. Curitiba pode ficar 30 a 40 dias dependendo do seu frete. Se for um SE ou HK, ele pode ficar 30 dias. E se for um SG ou um CN, ele pode ficar 40 dias em Curitiba. Até ele ser taxado e liberado. Infelizmente, é o que está acontecendo agora. Esses tempos já aconteceram antes. Já aconteceram tempos muito menores. Mas, infelizmente, voltou a acontecer isso de novo. E é o que está acontecendo na atualidade. Ah, depois que sai de Curitiba, está sendo mais rápido? Em alguns lugares, sim. São Paulo, por exemplo, está sendo mais rápido. Em outros lugares, ainda está enroscando. Está enroscando em Cajamar. Está enroscando em Jaboatão. Fortaleza está enroscando. E aí, esses lugares é aquela máxima que a gente sempre fala aqui no canal. Fica atento. Uma coisa que sempre acontece. Quando ele passa de 15 dias, ele dá aquela mensagem que é uma mensagem sistêmica. O sistema já vira automaticamente. Deu 15 dias, ele dá aquela mensaginha de ainda não chegou a unidade. Aguarde. Nesse momento, você liga no 330100, para fazer pressão. Claro, educadamente, sem destratar ninguém. Faz a reclamação no Fábio Conosco do Correio. Ah, já fiz. Acima do e-mail que você recebeu, tem um link lá. Reativar a reclamação. Vai lá e reativa a reclamação. E, mais importante de tudo nesse momento, vai lá no Twitter. Marca arroba Correios BR. Tem gente que ainda pergunta como que faz isso. Conta no Twitter, você tem que ter uma conta no Twitter, no seu nome. Não precisa colocar o ID que identifique o rastreamento da sua encomenda. Você só vai lá, vai chegar lá e vai falar o seguinte. Arroba Correios BR. Arroba Polícia Federal. Todo vídeo a gente tem falado isso. Você vai entrar lá e vai falar assim. O meu item encontra-se a X dias. Então, cada um tem uma situação. 15 dias, 17 dias, 25 dias. Na unidade D. Ou, meu item foi enviado de Cajamar para Jaboatão há 18 dias. Um exemplo. E está como não chegou a unidade. Será que nessa unidade tem alguma quadrilha trabalhando? Será que é caso de Polícia Federal? Interrogação. Marca esses dois perfis que a gente sempre fala em todos os vídeos. E aí, é aguardar. Esse tipo de marcação faz com que o correio vai colocar uma tag no seu item. O seu item vai ser procurado. Ele está no meio daquela bagunça lá. Ou, provavelmente, já está na portinha do adeus esperando lá para ver se alguém vai procurar por ele ou não. E aí, o seu item vai voltar a ser direcionado para você. Como já aconteceu com várias pessoas aqui no canal. Vários relatos. Então, é muito importante que você, sim, faça isso. As alterações que tem. Minhas importações. Antes, você conseguia colocar o CPF. Antes, agora não consegue. Mas, tem que esperar ele dar a entrada aqui. Essa é uma alteração. Segunda coisa. Você tem que ficar esperando. Às vezes, no rastreamento, você consegue achar e no Minhas Importações ainda não deu a entrada. Então, essas são alterações que estão acontecendo. O status de Pinhais não existia. Agora existe. Mas, é meramente para dizer, saiu da taxação e foi encaminhado para algum lugar. Simplesmente isso. Nada mais. Do mais, o vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Considere tornar-se membro. Primeiro sábado de todos os meses. A gente tem uma live exclusiva para membros. E conteúdo diferenciado. Então, vá lá. Considere tornar-se membro. Domingos às 19 horas. A gente tinha uma live aberta aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo.